O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou neste sábado mais 350 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de reais em assistência militar à Ucrânia para lutar contra a invasão russa. Em um comunicado, o chefe da diplomacia americana afirmou que o pacote vai incluir mais assistência defensiva letal para ajudar a abordar as ameaças blindadas, aéreas e de outros tipos que a Ucrânia enfrenta atualmente. Blinken lembrou que quando a Rússia começou a acumular tropas na fronteira no final do ano passado, o presidente Joe Biden autorizou o equivalente a mais de 300 milhões de reais em ajuda imediata a Kiev. Junto de outro pacote enviado em dezembro, a ajuda financeira americana já chega a mais de 1 bilhão de dólares, o que equivale a mais de 5 bilhões de reais. O secretário de Estado acrescentou ainda que o novo pacote de ajuda é mais um sinal claro de que os Estados Unidos apoiam o povo da Ucrânia. O anúncio foi feito após uma série de sanções contra bancos, oligarcas e líderes russos por parte dos Estados Unidos e aliados acidentais para punir a economia russa, Putin e o círculo interno do presidente pela invasão da Ucrânia.